Ouvindo vozes Sei o que cada Pokémon pensa dentro do seu coração Então preciso ser forte Pra libertar os meus amigos de dentro dessa prisão Treinadores não deveriam resistir Por causa disso a equipe plasma vai agir O necessário farei Se querem que eu seja um salvador Eu sei Mais do que seu salvador Você é o rei De um novo E você tem A força Eu vou quebrar o sistema de cima pra paz Para mudar todo mundo e libertá-lo Para termos um novo amanhã Precisamos do Zé Crom ou do Regirão Não estou supondo que eles pensem assim Eles contaram pra mim Roubos, batalhas, maus-tratos, até abandono e trabalho escravo Como chamar isso de amizade se só se importam com o próprio lar? A injustiça começou quando o primeiro humano capturou o Pokémon dizendo que era melhor E como não podem ver que é algo unilateral que é decidido pelo homem e só Mas entendo que o mundo não funciona como num conto de fadas onde eu digo e todos vão me aplaudir É o plano do meu pai para mudar toda o novo Eu não vou decepcionar quem confiou em mim O que eu vejo é o mundo natural Onde todos vivem em harmonia Mas separados é o mundo ideal No qual eu dediquei na vida Lendas sobre um herói e um novo De ao lado de um lendário Mudariam a história Será eu ou você Será o meu ou você Se mentiram para mim Qual o motivo de eu existir Mas nem tudo é sobre estas, é tudo o fim Porque o mundo não é tão preto e branco assim Durante minha vida toda me disseram Você é o rei De um novo E você tem A força Eu vou quebrar O sistema de esquimar pra paz Para mudar todo mundo E libertar Para termos um novo amanhã Precisamos do Zekron Ou do Regirão Nunca pensei Que pokémons podiam dizer essas palavras Eu vivenciei Incontáveis coisas durante essa jornada Você me mostrou outras possibilidades E que não existe E que não existe só minha realidade Jovem sonhador Que fez por merecer E esse jovem É você Ouvindo vozes Sei o que cada pokémon Sei o que cada pokémon pensa dentro do seu coração Você é o rei Você é o rei Ou do Regirão Não estou supondo que eles pensem assim Eles contaram pra mim Eles contaram pra mim Roubos, batalhas, maus tratos, até abandono e trabalho escravo Como chamar isso de amizade se só se importam com o próprio lado A injustiça começou quando o primeiro humano capturou o pokémon dizendo que era melhor E como não podem ver que é algo unilateral que é decidido pelo homem e só Mas entendo que o mundo não funciona como num conto de fadas Onde eu digo e todos vão me aplaudir É o plano do meu pai para mudar toda o novo Eu não vou decepcionar quem confiou em mim O que eu vejo é o mundo natural Onde todos vivem em harmonia Mas separados é o mundo ideal No qual eu dediquei na vida Lendas sobre um herói e um nova Que ao lado de um lendário mudariam a história Será eu ou você? Será o meu ou o seu? Se mentiram para mim Qual o motivo de eu existir? Mas nem tudo é sobre estar certo no fim Porque o mundo não é tão preto e branco assim Durante minha vida toda me disseram Você é o rei Tio nova E você tem a força Eu vou quebrar o sistema de cima pra baixo Para mudar todo mundo e libertá-lo Para termos um novo amanhã Precisamos do Zekron ou do Regirão Nunca pensei que Pokémon podiam dizer essas palavras Eu vivenciei Incontáveis coisas durante essa jornada Você me mostrou outras possibilidades E que não existe só minha realidade Um jovem sonhador que fez por merecer E esse jovem é você Ouvindo vozes Sei o que cada Pokémon pensa dentro do seu coração Então preciso ser forte Pra libertar os meus amigos de dentro dessa prisão Treinadores não deveriam resistir Por causa disso a equipe plasma vai agir O necessário farei Se querem que eu seja o salvador Eu serei Mais do que seu salvador Você é o rei Tio nova E você tem A força Eu vou quebrar O sistema de cima pra baixo Para mudar todo mundo e libertá-lo Para termos um novo amanhã Precisamos do Zekron ou do Regirão Não estou supondo que eles pensem assim Eles contaram pra mim Roubos, batalhas, maus-tratos, até abandono e trabalho escravo Como chamar isso de amizade se só se importam com o próprio lado? A injustiça começou quando o primeiro humano capturou O Pokémon dizendo que era melhor E como não podem ver que é algo unilateral Que é decidido pelo homem e só Mas entendo que o mundo não funciona como num conto de fadas Onde eu digo e todos vão me aplaudir É o plano do meu pai para mudar todo o novo Eu não vou decepcionar quem confiou em mim O que almejo é o mundo natural Onde todos vivem em harmonia Mas separados é o mundo ideal No qual eu dediquei na vida Lembra sobre um herói e um nova Que ao lado de um lendário mudariam a história Será eu ou você? Será o meu ou o seu? Se mentiram para mim Qual o motivo de eu existir? Mas nem tudo é sobre estar certo no fim Porque o mundo não é tão preto e branco assim Durante minha vida toda me disseram Você é o rei Eu vou querer dar um sistema de cima pra baixo Para mudar todo mundo e libertá-lo Para termos um novo amanhã Precisamos do Zé Crom ou do Regirão Nunca pensei Que pokémons podiam dizer essas palavras Eu vivenciei Incontáveis coisas durante essa jornada Você me mostrou outras possibilidades E que não existe só minha realidade Um jovem sonhador que fez por merecer E esse jovem é você Ouvindo vozes Sei o que cada pokémon pensa dentro do seu coração Então preciso ser forte Pra libertar os meus amigos de dentro dessa prisão Treinadores não deveriam resistir Por causa disso a equipe plasma vai agir O necessário farei Se querem que eu seja um salvador Eu sei mais do que seu salvador Você é o rei de um novo E você tem a força Eu vou quebrar o sistema de cima pra baixo Para mudar todo mundo e libertá-lo Para termos um novo amanhã Precisamos do Zé Crom ou do Regirão Não estou supondo que eles pensem assim Eles contaram pra mim Roubos, batalhas, maus tratos, até abandono e trabalho escravo Como chamar isso de amizade se só se importam com o próprio lado A injustiça começou quando o primeiro humano capturou Um pokémon dizendo que era melhor E como não podem ver que é algo unilateral Que é decidido pelo homem e só Mas entendo que o mundo não funciona Como num conto de fadas Onde eu digo e todos vão me aplaudir É o plano do meu pai para mudar toda o novo Eu não vou decepcionar quem confiou em mim O que almejo é o mundo natural Onde todos vivem em harmonia Mas separados é o mundo ideal No qual eu dediquei na vida Lendas sobre um herói e um novo Que ao lado de um lendário mudariam a história Será eu ou você Será o meu ou o seu Se mentiram para mim Qual o motivo de eu existir Mas nem tudo é sobre estar certo no fim Porque o mundo não é tão preto e branco assim Durante minha vida toda me disseram Você é o rei de um novo E você tem a força Eu vou quebrar o sistema de cima pra baixo Para mudar todo mundo e libertá-lo Para sermos um novo amanhã Precisamos dos Ekron ou do Regirão Nunca pensei Que Pokémon podiam dizer essas palavras Eu vivenciei Incontáveis coisas durante essa jornada Você me mostrou outras possibilidades E que não existe só minha realidade Um jovem sonhador que fez por merecer E esse jovem é você Ouvindo vozes Sei o que cada Pokémon pensa dentro do seu coração Então preciso ser forte Pra libertar os meus amigos de dentro dessa prisão Treinadores Treinadores não deveriam resistir Por causa disso a equipe plasma vai agir O necessário farei Se querem que eu seja um salvador Eu serei Mais do que ser um salvador Você é o rei De um novo Eu vou quebrar o sistema de cima pra baixo Para mudar todo mundo e libertá-lo Para termos um novo amanhã Precisamos dos Ekron ou do Regirão Não estou supondo que eles pensem assim Eles contaram pra mim Roubos, batalhas, maus-tratos Até abandono e trabalho escravo Como chamar isso de amizade Se só se importam com o próprio lado A injustiça começou Quando o primeiro humano capturou O Pokémon dizendo que era melhor E como não podem ver que é algo unilateral Que é decidido pelo homem E só mais entendo Que o mundo não funciona Como num conto de fadas Onde eu digo e todos vão me aplaudir É o plano do meu pai para mudar toda o novo Eu não vou decepcionar quem confiou em mim O que eu mesmo é o mundo natural Onde todos vivem em harmonia Mas separados é o mundo ideal No qual eu dediquei minha vida Lendas sobre um herói e um novo Que ao lado de um lendário mudariam a história Será eu ou você? Será o meu ou o seu? Se mentiram para mim Qual o motivo de eu existir? Mas nem tudo é sobre estar certo no fim Porque o mundo não é tão preto e branco assim Durante minha vida toda me disseram Você é o rei de um novo E você tem a força Eu vou quebrar Eu vou quebrar O sistema de cima pra baixo Para mudar todo mundo e libertá-lo Para termos um novo amanhã Precisamos do Zekron ou do Regiron Nunca pensei Que pokémons podiam dizer essas palavras Eu vivenciei Incontáveis coisas durante essa jornada Você me mostrou outras possibilidades E que não existe só minha realidade Um jovem sonhador que fez por merecer E esse jovem é você Ouvindo vozes Sei o que cada pokémon pensa dentro do seu coração Então preciso ser forte Pra libertar os meus amigos de dentro dessa prisão Treinadores não deveriam resistir Por causa disso a equipe plasma vai agir O necessário farei Se querem que eu seja um salvador Eu serei mais do que seu salvador Você é o rei de um novo E você tem a força Eu vou quebrar o sistema de cima pra paz Para mudar todo mundo e libertá-lo Para termos um novo amanhã Precisamos do Zekron ou do Regiron Não estou supondo que eles pensem assim Eles contaram pra mim Roubos, batalhas, maus-tratos, até abandono e trabalho escravo Como chamar isso de amizade se só se importam com o próprio lado? A injustiça começou quando o primeiro humano capturou um pokémon dizendo que era melhor E como não podem ver que é algo unilateral que é decidido pelo homem e só Mas entendo que o mundo não funciona como num conto de fadas Onde eu digo e todos vão me aplaudir É o plano do meu pai para mudar todo o novo Eu não vou decepcionar quem confiou em mim O que almejo é o mundo natural Onde todos vivem em harmonia Mas separados é o mundo ideal No qual eu dediquei na vida Lendas sobre um herói nova Que ao lado de um lendário mudariam a história Será eu ou você? Será o meu ou você? Se mentiram para mim Qual o motivo de eu existir? Mas nem tudo é sobre estar certo no fim Porque o mundo não é tão preto e branco assim Durante minha vida toda me disseram Você é o rei de um novo E você tem a força Eu vou quebrar o sistema de cima para baixo Para mudar todo mundo e libertá-los Para sermos um novo amanhã Precisamos dos Ekron ou do Regirão Nunca pensei Que pokémons podiam dizer essas palavras Eu vivenciei Incontáveis coisas durante essa jornada Você me mostrou outras possibilidades E que não existe só minha realidade Um jovem sonhador que fez por merecer E esse jovem é você Ouvindo vozes Ouvindo vozes Para mudar os meus amigos de dentro dessa prisão Treinadores não deveriam resistir Por causa disso a equipe plasma vai agir O necessário farei Se querem que eu seja o salvador Eu sei Mais do que seu salvador Você é o rei de um novo E você tem a força Eu vou quebrar o sistema de cima para baixo Para mudar todo mundo e libertá-los Para sermos um novo amanhã Precisamos dos Ekron ou do Regirão Não estou supondo que eles pensem assim Eles contaram pra mim Roubos, batalhas, maus-tratos, até abandono e trabalho escravo Como chamar isso de amizade se só se importam com o próprio lado? A injustiça começou quando o primeiro humano Capturou um pokémon dizendo que era melhor E como não podem ver que é algo unilateral Que é decidido pelo homem e só Mas entendo que o mundo não funciona Como num conto de fadas Onde eu digo e todos vão me aplaudir É o plano do meu pai para mudar todo o novo Eu não vou decepcionar quem confiou em mim O que eu mesmo é o mundo natural Onde todos vivem em harmonia Mas separados é o mundo ideal No qual eu dediquei na vida Lendas sobre um herói e um novo Que ao lado de um lendário mudariam a história Será eu ou você? Será o meu ou o seu? Se mentiram para mim Qual o motivo de eu existir? Mas nem tudo é sobre está certo no fim Porque o mundo não é tão preto e branco assim Durante minha vida toda me disseram Você é o rei de um novo E você tem a força Eu vou quebrar Eu vou quebrar O sistema de cima Pra baixo Para mudar Todo mundo E libertá-los Para termos um novo amanhã Precisamos dos Ekron Ou do Regirão Nunca pensei Nunca pensei Que Pokémon podiam dizer essas palavras Eu vivenciei Incontáveis coisas durante essa jornada Você me mostrou outras possibilidades E que não existe só minha realidade Um jovem sonhador que fez por merecer E esse jovem é você Ouvindo vozes Sei o que cada Pokémon pensa dentro do seu coração Então preciso ser forte Pra libertar os meus amigos de dentro dessa prisão Treinadores não deveriam resistir Por causa disso a equipe em plasma vai agir O necessário farei Se querem que eu seja o salvador Eu sei Mais do que ser o salvador Você é o rei De um novo Que você tem A força Eu vou quebrar O sistema de cima Pra paz Para mudar Todo mundo E libertá-los Para termos um novo amanhã Precisamos do Zekron Ou do Regiran Não estou supondo que eles pensem assim Eles contaram pra mim Roubos, batalhas, maus-tratos Até abandono e trabalho escravo Como chamar isso de amizade Se só se importam com o próprio lado A injustiça começou Quando o primeiro humano capturou O Pokémon dizendo que era melhor E como não podem ver que é algo unilateral Que é decidido pelo homem E só mais entendo Que o mundo não funciona Como num conto de fadas Onde eu digo e todos vão me aplaudir É o plano do meu pai para mudar Toda o novo Eu não vou decepcionar quem confiou em mim O que eu vejo é o mundo natural Onde todos vivem em harmonia Mas separados é o mundo ideal No qual eu dediquei na vida Lendas sobre um herói e um novo Que ao lado de um lendário mudariam a história Será eu ou você? Será o meu ou o seu? Se mentiram para mim Qual o motivo por eu existir? Mas nem tudo é sobre estar certo no fim Porque o mundo não é tão preto e branco assim Durante minha vida toda me disseram Você é o rei de um novo E você tem a força Eu vou quebrar O sistema de cima para baixo Para mudar todo mundo e libertá-lo Para sermos um novo amanhã Precisamos do Zekron ou do Regiral Nunca pensei que pokémons podiam dizer essas palavras Eu vivenciei incontáveis coisas durante essa jornada Você me mostrou outras possibilidades E que não existe só minha realidade Um jovem sonhador que fez por merecer E esse jovem é você Ouvindo vozes Sei o que cada Pokémon pensa dentro do seu coração Então preciso ser forte Pra libertar os meus amigos de dentro dessa prisão Treinadores não deveriam resistir Por causa disso a equipe em plasma vai agir O necessário farei Se querem que eu seja um salvador Eu serei mais do que seu salvador Você é o rei de um novo E você tem a força Eu vou quebrar Eu vou quebrar O sistema de cima para baixo Para mudar todo mundo e libertá-lo Para termos um novo amanhã Precisamos do Zekron ou do Regiral Não estou supondo que eles pensem assim Eles contaram pra mim Roubos, batalhas, maus-tratos, até abandono e trabalho escravo Como chamar isso de amizade se só se importam com o próprio lado? A injustiça começou Quando o primeiro humano capturou O Pokémon dizendo que era melhor E como não podem ver que é algo unilateral Que é decidido pelo homem E só mais entendo Que o mundo não funciona Como num conto de fadas Onde eu digo e todos vão me aplaudir É o plano do meu pai para mudar todo o novo Eu não vou decepcionar quem confiou em mim O que eu vejo é o mundo natural Onde todos vivem em harmonia Mas separados é o mundo ideal No qual eu dediquei na vida Lembra sobre um herói novo Que ao lado de um lendário mudariam a história Será eu ou você? Será o meu ou você? Se mentiram para mim Qual o motivo De eu existir? Mas nem tudo é sobre estar certo no fim Porque o mundo não é tão preto e branco assim Durante minha vida toda me disseram Você é o rei de um novo E você tem a força Eu vou quebrar o sistema de cima pra baixo Para mudar todo mundo e libertá-lo Para termos um novo amanhã Precisamos dos Ekron ou do Regiral Nunca pensei Que pokémons podiam dizer essas palavras Eu vivenciei Incontáveis coisas durante essa jornada Você me mostrou outras possibilidades E que não existe só minha realidade Um jovem sonhador Que fez por merecer E esse jovem é você Ouvindo vozes Sei o que cada pokémon pensa dentro do seu coração Então preciso ser forte Pra libertar os meus amigos de dentro dessa prisão Treinadores não deveriam resistir Por causa disso a equipe em plasma vai agir O necessário farei Se querem que eu seja o salvador Eu sei Mais do que seu salvador Você é o rei de um novo E você tem a força Eu vou quebrar o sistema de cima pra baixo Para mudar todo mundo e libertá-lo Para termos um novo amanhã Precisamos dos Ekron ou do Regiral Não estou supondo que eles pensem assim Eles contaram pra mim Roubos, batalhas, maus-tratos até abandono e trabalho escravo Como chamar isso de amizade Se só se importam com o próprio lado A injustiça começou Quando o primeiro humano capturou Um pokémon dizendo que era melhor E como não podem ver que é algo unilateral Que é decidido pelo homem E só mais entendo Que o mundo não funciona Como num conto de fadas Onde eu digo e todos vão me aplaudir É o plano do meu pai para mudar todo o novo Eu não vou decepcionar quem confiou em mim O que eu vejo é o mundo natural Onde todos vivem em harmonia Mas separados é o mundo ideal No qual eu dediquei na vida Lendas sobre um herói e um novo Que ao lado de um lendário mudariam a história Será eu ou você? Será o meu ou você? Se mentiram para mim Qual o motivo de eu existir? Mas nem tudo é sobre estar certo no fim Porque o mundo não é tão preto e branco assim Durante minha vida toda me disseram Você é o rei de um novo E você tem a força Eu vou quebrar o sistema de cima pra baixo Para mudar todo mundo e libertá-lo Para sermos um novo amanhã Precisamos dos Ekron ou do Regirão Nunca pensei que pokémons podiam dizer essas palavras Eu vivenciei incontáveis coisas durante essa jornada Você me mostrou outras possibilidades E que não existe só minha realidade Um jovem sonhador que fez por merecer E esse jovem é você E esse jovem é você Então preciso ser forte Pra libertar os meus amigos de dentro dessa prisão Treinadores não deveriam resistir Por causa disso a equipe plasma vai agir O necessário farei Se querem que eu seja um salvador Eu sei Mais do que seu salvador Você é o rei De um novo E você tem A força Eu vou quebrar O sistema de cima pra baixo Para mudar todo mundo e libertá-lo Para termos um novo amanhã Precisamos dos Ekron ou do Regirão Não estou supondo que eles pensem assim Eles contaram pra mim Roubos, batalhas, maus-tratos, até abandono e trabalho escravo Como chamar isso de amizade se só se importam com o próprio lado? A injustiça começou quando o primeiro humano capturou o Pokémon dizendo que era melhor E como não podem ver que é algo unilateral que é decidido pelo homem e só Mas entendo que o mundo não funciona como num conto de fadas Onde eu digo e todos vão me aplaudir É o plano do meu pai para mudar todo o novo Eu não vou decepcionar quem confiou em mim O que eu vejo é o mundo natural Onde todos vivem em harmonia Mas separados é o mundo ideal No qual eu dediquei na vida Lendas sobre um herói e um novo Que ao lado de um lendário mudariam a história Será eu ou você? Será o meu ou o seu? Se mentiram para mim Qual o motivo de eu existir? Mas nem tudo é sobre estar certo no fim Porque o mundo não é tão preto e branco assim Durante minha vida toda me disseram Você é o rei de um novo E você tem a força Eu vou quebrar o sistema de cima pra baixo Para mudar todo mundo e libertá-lo Para termos um novo amanhã Precisamos do Zekron ou do Regiral Nunca pensei Que Pokémon podiam dizer essas palavras Eu vivenciei Incontáveis coisas durante essa jornada Você me mostrou outras possibilidades E que não existe só minha realidade Um jovem sonhador Que fez por merecer E esse jovem é você Ouvindo vozes Sei o que cada Pokémon pensa dentro do seu coração Então preciso ser forte Pra libertar os meus amigos de dentro dessa prisão Treinadores não deveriam resistir Por causa disso a equipe em plasma vai agir O necessário farei Se querem que eu seja um salvador Eu sei Mais do que ser um salvador Você é o rei de um novo E você tem a força Eu vou quebrar o sistema de cima pra baixo Para mudar todo mundo e libertá-lo Para termos um novo amanhã Precisamos do Zekron ou do Regiral Não estou supondo que eles pensem assim Eles contaram pra mim Roubos, batalhas, maus-tratos Até abandono e trabalho escravo Como chamar isso de amizade Se só se importam com o próprio lado A injustiça começou Quando o primeiro humano Capturou o Pokémon Dizendo que era melhor E como não podem ver Que é algo unilateral Que é decidido pelo homem E só mais entendo Que o mundo não funciona Como num conto de fadas Onde eu digo E todos vão me aplaudir É o plano do meu pai Para mudar todo o novo Eu não vou decepcionar Quem confiou em mim O que eu vejo é o mundo natural Onde todos vivem em harmonia Mas separados é o mundo ideal No qual eu dediquei minha vida Lendas sobre um herói novo Que ao lado de um lendário Mudariam a história Será eu ou você? Será o meu ou você? Se mentiram para mim Qual o motivo de eu existir? Mas nem tudo é sobre isso Acerto no fim Porque o mundo não é tão Preto e branco assim Durante minha vida toda Me disseram Você é o rei De um novo E você tem A força Eu vou quebrar O sistema de cima Pra baixo Para mudar todo mundo E libertá-lo Para termos um novo amanhã Precisamos Precisamos do Zekron Ou do Regirão Nunca pensei Que pokémons Podiam dizer essas palavras Eu Vivenciei Incontáveis coisas Durante essa jornada Você me mostrou Outras possibilidades E que não existe Só minha realidade Um jovem sonhador Que fez por merecer E esse jovem é você Ouvindo vozes Sei o que cada pokémon Pensa dentro do seu coração Então preciso ser forte Pra libertar os meus amigos De dentro dessa prisão Treinadores não deveriam resistir Por causa disso A equipe em plasma vai agir O necessário farei Se querem que eu seja o salvador Eu serei Mais do que seu salvador Você é o rei De um novo E você tem A força Eu vou quebrar O sistema de cima Pra paz Para mudar Todo mundo E libertá-lo Para termos Um novo amanhã Precisamos Dos Ekron Ou do Regiran Não estou supondo Que eles pensem assim Eles contaram pra mim Roubos, batalhas, maus-tratos Até abandono E trabalho escravo Como chamar isso De amizades Se só se importam Com o próprio lar A injustiça começou Quando o primeiro humano Capturou O Pokémon Dizendo que Era melhor E como não Podem ver Que é algo Unilateral Que é decidido Pelo homem E só Mas entendo Que o mundo Não funciona Como no mundo De fadas Onde eu digo E todos vão me aplaudir É o plano do meu pai Para mudar Toda o novo Eu não vou decepcionar Quem confiou em mim O que almejo É o mundo natural Onde todos vivem Em harmonia Mas separados É o mundo ideal É o mundo ideal No qual eu dediquei Na vida Lendas sobre um herói E um nova De ao lado de um lendário Mudariam a história Será eu ou você? Será o meu ou o seu? Se mentiram Para mim Qual o motivo De eu existir? Mas nem tudo É sobre Está certo no fim Porque o mundo Não é tão Preto e Branco assim Durante Minha vida toda Me disseram Você é o rei De um novo E você vem A força Eu vou quebrar O sistema de cima Pra baixo Para mudar Todo mundo E libertá-lo Para termos Um novo amanhã Precisamos Dos Ekron Ou Do Regirão Nunca pensei Que Pokémons Podiam dizer Essas palavras Eu vivenciei Incontáveis coisas Durante essa jornada Você me mostrou Outras possibilidades E que não existe Só minha realidade Um jovem sonhador Que fez por merecer E esse jovem É você Ouvindo vozes Ouvindo vozes Para evitar os meus amigos De dentro dessa prisão Treinadores não deveriam resistir Por causa disso A equipe plasma vai agir O necessário farei Se querem que eu seja um salvador Eu serei Mais do que seu salvador Você é o rei De um novo E você tem A força Eu vou quebrar O sistema de cima Pra paz Para mudar Todo mundo E libertá-lo Para termos Um novo amanhã Precisamos Dos Ekron Ou do Regirão Não estou supondo Que eles pensem assim Eles contaram pra mim Roubos, batalhas, maus-tratos Até abandono E trabalho escravo Como chamar isso De amizade Se só se importam Com o próprio lar A injustiça começou Quando o primeiro humano Capturou O Pokémon Dizendo que era melhor E como não podem ver Que é algo unilateral Que é decidido Pelo homem E só Mas entendo Que o mundo Não funciona Como num conto de fadas Onde eu digo E todos vão me aplaudir É o plano do meu pai Para mudar Toda unopa Eu não vou decepcionar Quem confiou em mim O que eu mesmo É o mundo natural Onde todos vivem Em harmonia Mas separados É o mundo ideal No qual eu dediquei na vida Lendas sobre um herói e um nova Que ao lado de um lendário Mudariam a história Será eu Ou você Será o meu Ou o seu Se mentiram para mim Qual o motivo De eu existir Mas nem tudo é sobre Está certo no fim Porque o mundo não é tão Preto e branco assim Durante minha vida toda Me disseram Você é o rei De um novo E você tem A força Eu vou quebrar Eu vou quebrar O sistema de cima Pra baixo Para mudar Todo mundo E libertá-lo Para termos um novo amanhã Precisamos dos Ekron Ou do Regirão Nunca pensei Que pokémons podiam dizer Essas palavras Eu Vivenciei Incontáveis coisas Durante essa jornada Você me mostrou Outras possibilidades E que não existe Só minha realidade Jovem sonhador Que fez por merecer E esse jovem É você Ouvindo vozes Sei o que cada pokémon pensa dentro do seu coração Então preciso ser forte Pra libertar os meus amigos de dentro dessa prisão Treinadores não deveriam resistir Por causa disso a equipe plasma vai agir O necessário farei Se querem que eu seja um salvador Eu serei Mais do que ser um salvador Você é o rei De um novo Que você tem A força Eu vou quebrar O sistema de cima Pra paz Para mudar Todo mundo E libertado Para sermos um novo amanhã Precisamos do Zekron Ou do Regiran Não estou supondo Não estou supondo que eles pensem assim Eles contaram pra mim Roubos, batalhas, maus-tratos Até abandono e trabalho escravo Como chamar isso de amizade Se só se importam com o próprio lado A injustiça começou Quando o primeiro humano capturou O Pokémon dizendo que era melhor E como não podem ver que é algo unilateral Que é decidido pelo homem E só Mas entendo Que o mundo não funciona Como num conto de fadas Onde eu digo e todos vão me aplaudir É o plano do meu pai Para mudar Toda o novo Eu não vou decepcionar Quem confiou em mim O que eu vejo é o mundo natural Onde todos vivem em harmonia Mas separados é o mundo ideal No qual eu dediquei minha vida Lendas sobre um herói novo Que ao lado de um lendário Mudariam a história Será eu ou você Será o meu ou o seu Se mentiram para mim Qual o motivo de eu existir Mas nem tudo é sobre Está certo no fim Porque o mundo não é Tão preto e branco assim Durante minha vida toda Me disseram Você é o rei De um novo E você tem A força Eu vou quebrar Eu vou quebrar O sistema de cima Pra baixo Para mudar Todo mundo E libertá-lo Para termos Um novo amanhã Precisamos Dos Ekron Ou do Regirão Nunca pensei Que pokémons podiam dizer Essas palavras Eu vivenciei Incontáveis coisas Durante essa jornada Você me mostrou Outras possibilidades E que não existe Só minha realidade Um jovem sonhador Que fez por merecer E esse jovem é você Ouvindo vozes Sei o que cada pokémon Pensa dentro do seu coração Então preciso ser forte Pra libertar os meus amigos De dentro dessa prisão Treinadores não deveriam resistir Por causa disso A equipe plasma vai agir O necessário farei Se querem que eu seja um salvador Eu sei Mais do que ser um salvador Você é o rei De um novo Que prova Que você tem A força Eu vou quebrar O sistema de cima Pra paz Para mudar Todo mundo E libertá-lo Para termos Um novo amanhã Precisamos Dos Ekron Ou do Regirão Não estou supondo Que eles pensem assim Eles contaram Pra mim Roubos, batalhas, maus-tratos Até abandono E trabalho escravo Como chamar isso De amizade Se só se importam Com o próprio lado A injustiça começou Quando o primeiro humano Capturou Um pokémon Dizendo que Era melhor E como Não podem ver Que é algo Unilateral Que é decidido Pelo homem E só Mas entendo Que o mundo Não funciona Como num conto De fadas Onde eu digo E todos vão me aplaudir É o plano Do meu pai Para mudar Toda o novo Eu não vou decepcionar Quem confiou em mim O que eu vejo É o mundo natural Onde todos vivem Em harmonia Mas separados É o mundo ideal No qual eu dediquei Na vida Lendas sobre um herói E um nova Que ao lado de um lendário Mudariam a história Será eu ou você Será o meu ou você Se mentiram para mim Qual o motivo Onde eu existir Mas nem tudo É sobre Está certo No fim Porque o mundo Não é tão Preto e branco Assim Durante Minha vida toda Me disseram Você é o rei De um novo E você tem A força Eu vou quebrar O sistema de cima Pra baixo Para mudar Todo mundo E libertá-los Para termos Um novo amanhã Precisamos Dos Ekron Ou do Regirão Nunca pensei Que Pokémons Podiam dizer Essas palavras Eu vivenciei Incontáveis coisas Durante essa jornada Você me mostrou Outras possibilidades E que não existe Só minha realidade Um jovem sonhador Que fez por merecer E esse jovem É você